Ei, papais e mamães que querem o melhor para seus pequenos. Você já pensou em aliar estilo e conforto nos sapatos dos seus filhos? Se sim, você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre o tênis infantil bebê masculino, uma opção incrível para deixar os pequenos estilosos e confortáveis. Fique até o final para descobrir todos os detalhes. Apresentando o tênis infantil bebê masculino, este calçado é o equilíbrio perfeito entre conforto e estilo para os pequenos. Desenvolvido pensando em cada detalhe para garantir o melhor calce, é super leve, confortável e fácil de limpar. Além disso, possui um design moderno e atualizado, perfeito para qualquer ocasião, seja um batizado, casamento, escola ou passeios. Este tênis é feito com material resistente e durável, garantindo a segurança e o conforto dos pequenos. Com uma palmilha macia e solado antiderrapante, oferece estabilidade e proteção em todas as atividades. Além disso, seu design mega atualizado é garantia de estilo para os pequenos fashionistas. Invista no melhor para o seu filho com este tênis incrível. E para garantir o tamanho perfeito para os pezinhos dos seus pequenos, disponibilizamos uma tabela de medidas em centímetros, com as medidas da palmilha para cada tamanho. Lembre-se de medir a palmilha da criança para garantir o ajuste correto do tênis. Veja como é fácil e prático colocar este tênis nos pequenos. Com seu calce fácil e ajuste perfeito, eles estarão prontos para brincar e se divertir com muito estilo e conforto. Então, o que está esperando para garantir um calçado incrível para seus filhos? Confira o link na descrição para adquirir o tênis infantil bebê masculino e deixe seus pequenos ainda mais estilosos e confortáveis. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever para mais dicas de produtos incríveis para os pequenos.